Itens de decoração de Natal baratíssimos. Você acredita se eu te disser que essa árvore tá R$9,00? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na JMS, que é uma importadora que vai te trazer as coisas mais lindas de Natal. Gente, itens bem baratinhos e tem os mais sofisticados também, pra quem quer investir um pouquinho mais na decoração. Eles vêm de varejo de atacado, os preços que eu vou falar são todos de varejo. Quer atacado? Negocia com eles que o preço vai ficar ainda melhor. Vem comigo! O Natal já chegou aqui na JMS, gente. Olha quanto pisca-pisca, menina. Como eu esperei por esse momento. Olha que coisa linda! Tem muito pisca-pisca, muita coisa diferente. Vou mostrar pra vocês, tá? Pega a pipoca que vai valer a pena. Tem muita coisa. Olha esses aqui. Vamos ver um pouquinho dos enfeitinhos primeiro. Olha que coisinha mais bonitinha esse aqui. R$4,00. Olha a luvinha aqui, fofinha. Essa botinha aqui também tá bem bonitinha. E aqui, às vezes, tem o preço do varejo e do atacado, tá? Olha esse aqui que fofinho. R$7,00. E eu vou falar pra vocês o preço de varejo. Atacado, quando você chegar aqui ou pedir pelo WhatsApp, você negocia, tá bom? Esse kitzinho aqui, R$6,00. Esse aqui, bem divertido, R$8,00. Esse aqui também tá bem lindo, né? Olha as caixinhas, que gracinho. Os sininhos, R$8,00. E tem assim, com o tamborzinho colorido também. Esse kitzinho aqui, R$6,00. Doze tamborzinhos pra você pôr na tua árvore, R$7,00. Prata também tá lindo. No vermelho, no azulzinho, também tá um charme. Esse kit aqui, eu adorei. Essas estrelas, elas estão lindas. R$8,00. Esse sininho, eu achei bem bonito. Ele tem um relevo diferente. R$7,00 com R$6,00. Esses aqui, escrito Feliz Natal, R$8,00. Esses aqui, olha, também R$8,00. São seis sinos. Tem sinos maiores assim, olha. Vem R$6,00, R$14,00. Tem na cor dourada também, ó. Que tá bem bonito. Essa árvore de Natal metalizada aqui, o Papai Noel, tá bem bonitinha. R$7,00. Estrela pro topo da árvore, R$8,00. Essa dourada também tá linda. A vermelha também tá maravilhosa. Tem esse topo aqui, douradinho, de R$6,00. Esse sino aqui, diferente, olha. Que é tipo uma vela e tal. Tá R$11,00. Esse modelo aqui, que é tipo uma guirlanda, né? Pra você pôr na tua porta, R$15,00. Esse modelo de guirlanda tá lindo. R$11,00. Mais um modelinho de R$11,00. Ele tá bem trabalhado. Esse eu achei muito lindo. Olha a carinha do Papai Noel, que fofa. R$15,00. Esse modelo aqui também tá bem bonito. Qual que vocês escolheriam, hein? Esses laços em veludo, eles estão maravilhosos. Olha o acabamento deles. R$8,00. Tem esse aqui também, olha, que tá lindo. Todo detalhe em brilho, com lacinho. Esses enfeitinhos, eles são uma fofura. Olha que gracinha. Eles estão R$10,00. Tem assim também, ó, de bonequinho de neve. E esse aqui também, muito bonitinho. R$10,00. Cartela com vários lacinhos, R$6,00. Essa cartela com vários lacinhos, R$8,00. Esse modelo tá maravilhoso, R$11,00. Esse laço tá muito lindo. Ele tá R$18,00. Esse outro laço aqui, R$14,00. O acabamento dele é impecável. Tem a versão dele assim, maior, de R$23,00. Esse aqui tá muito grande, muito bonito. Pacote com nove bolinhas com glitter, R$6,00. Tem na cor azul, na cor vermelha também, que tá linda. Tubinho com bolas. Essas bolas aqui, elas são menores, R$8,00. Esse tubo aqui, enorme, R$22,00. Olha só quantas bolinhas. Esse modelinho de bola, R$8,00. Tem também cor vermelha, cor verde, dourada, prata. Variedade que não vai faltar. Esse tubo tá no valor de R$15,00. Tem também na cor azul, cor amarela. Olha no pink também, que linda. Tem o kit assim também, de R$12,00. Ó, na cor verde. O tubo com 12 bolinhas, R$14,00. Também tem outras opções de cores. Tubo de bolas, eu adoro isso aqui, gente. Inclusive, quando eu montava árvore, né? Eu tinha dessa. Adoro. Porque é uma fosca, uma com brilho. E a outra, brilhante. Eu acho linda. São três texturas diferentes. Tá R$18,00 esse aqui com 10 bolas. Tem também no dourado. Ó o dourado, que lindo. Gente, só não posso começar a derrubar as coisas. Já imaginou? Ô, Deus. Quase, hein? Lindíssima. Esse modelinho aqui, ela é texturizada e tem uns desenhos, ó. Tá R$21,00 o tubo com 8. Esse modelo de bola, ele tem vários modelos diferentes. Então, tem assim, um globo, que parece de balada. Tem toda com glitter. Esse aqui tá R$17,00 o tubo com 8. Essa aqui, toda texturizada com desenhos, R$18,00 com 8. Esse modelo aqui, ele é bem diferente. Porque tem uma com brilho e a outra bem decolhadinha, assim, com desenhos. Esse aqui tá R$21,00. Essa aqui, olha, no prata, R$17,00. Essa bolinha, ela é gigante. Vem seis. Vem uma com brilho, fosca. E a outra com glitter, tá? R$21,00. Essa texturizada grande, com seis, ela tá R$26,00. Esse tubo com nove bolas. Essas aqui, elas são espelhadas, né? Metalizadas. R$22,00. Tem também na cor prata. Na cor verde. Na cor roxa. Tá muito linda. Olha no pink também, que maravilhosa. Esse modelo aqui, grandão, também tá bem diferente. Tá R$21,00. Olha esse modelo de bola, que gracinha. R$17,00. Festão pra você decorar sua árvore. Tá achando sua árvore sem graça? Magrinha. Coloca festão. R$4,00. Tem assim, ó. Prata. Esse rosa aqui, que parece neve. Também tá bem legal. Tem também essa opção no verde. No azul. Não tem nada que a gente não dê jeito, menina. Não dá pra comprar uma árvore grande, cheia. A gente coloca que é festão. Festão tá barato. Tem esse modelo aqui. Que esse tá barato também, ó. Todo metalizado. Eles são de dois metros, tá? Olha eu já derrubando as coisas. Tudo aqui, menina. Olha aqui. O tamanho, ó. Esse aqui também, olha. Ele é todo metalizado. Vou mostrar mais de perto. Esse aqui. Ele tá nada mais, nada menos que R$5,00. E deixa eu mostrar as outras cores. O azul tá maravilhoso. Olha o pink. O dourado tá lindo. E esse aqui tem no branco também, ó. Que o branco também tá fofinho, não tá? Tem esse modelo aqui de festão. Grandão, né, ó. Ele é bem metalizado. R$7,00. Tem verde. Tem o dourado. Prato. Vermelho. O azul também tá bem lindo. E esse outro metalizado aqui, menina. Esse eu achei chique demais. Tá R$7,00 também. Olha isso aqui. Ele é um metalizado um pouco fosco. Não sei se faz sentido pra vocês. Mas é muito lindo. Aí tem nesse verde diferente que nos outros não tinha. Esse rosa também, ó. Que tá super diferente. Gente, o azul também tá lindo. O prata. Tem o vermelho. São várias opções de cores. Tá R$7,00. Olha essa árvore. Que fofinha, gente. Muito baratinha. R$9,00. Vocês acreditam? Lógico que ia ser os enfeitos, né? Os enfeitos vão ter que comprar o que eu já mostrei aqui, né? Mas olha só. E ela até aqui embaixo, assim, é decoradinha. São várias opções. Tá? Essa aqui mesmo é de R$36,00. Ela é mais cheia. Essa aqui, vamos ver. Essa aqui é de R$55,00. Ela é de R$1,20. Tem essa aqui, que ela tá R$9,00. Vamos ver se eu consigo pegar ela? Fico com medo, às vezes, de pegar os negócios, derrubar tudo. Aí... Olha só que gracinha. Aí você vai comprar os enfeitinhos, festão e vai deixar ela bem gordinha. Essa aqui, ela tem esse efeito neve, né? Tá R$9,00. Tem essa aqui, que ela é de 1,20m, que tá R$55,00. Valor de varejo, tá? Valor de atacado é ainda melhor. Essa árvore aqui, ela tá muito grande. Olha isso aqui. Ela vai até lá em cima, menina. Tá R$58,00. Isso aqui, olha lá. É enorme. Nem consigo apontar até lá em cima. Essa aqui também, ó. Bem grandona. Eu não sei nem quantos metros tem essa. Essa aqui, ela é de 1,5m. E essa é enorme. Aqui ela é de R$1,80, tá? R$108,00. Tem essa aqui, que ela é de 2,10m. Meu Deus, é muito grande. R$158,00. Aí quando você vai vindo aqui, menina, tem um monte de opção. Olha isso aqui de fibra. Nossa, é bem legal. Essa aqui nem precisa de muito enfeito, se você não quiser. Essa aqui já vem pronta. Ela tem 1,5m, R$468,00. Essa aqui é o outro modelinho de fibra também, olha. Essa tá R$538,00, mas... Sei lá, gente. Ela tem uns 5m, muito grande. Tem essa aqui de fibra, que é um pouco menor. Ela tem... Acho que é 60cm. Tá R$168,00, tá? Por ela ser de fibra. Essa aqui, que ela é de florzinha, assim, sabe? Ela tá R$80,00. Os topos que eu mostrei pra vocês, olha aqui. Falta mostrar esse aqui que pisca, né? Olha, esse aqui eu já vou mostrar, que tá R$22,00. Saia pra árvore. Tem esse modelo aqui, como eu achei muito bonitinho. Todo costuradinho, tá? Ele é um pouco menor de circunferência. Esse modelo tá R$38,00. Esse modelo, ele é bem maior. E o tecido também é diferenciado. Bem macio, inclusive. Esse aqui tá R$65,00. Vou mostrar mais de perto, pra vocês verem como que é bonitinho os detalhezinhos, ó. Aí, essa aqui é pra árvore maior também, né? Aí, você escolhe qual que vai atender melhor a sua necessidade, né? Se vai ser essa, ou se vai ser essa aqui. Pisca, pisca pra todos os gostos e todos os bolsos, tá? Tem esse aqui, que ele pisca, eu fico de uma cor só R$8,00. Tem esse aqui de lampadinha, R$10,00. Esse aqui é de 9,5 metros. Esse modelinho, ele tá R$16,00. E esse aqui, ele tem um macho femen. Então, dá pra você unir vários um no outro. Você compra, assim, unir todo mundo e faz aquele fio bem grande. Aí, tem a versão dele assim e tem na versão dele transparente também. Esse aqui de cerejinha, bem bonitinho, ó. Tá R$22,00. Tem esses aqui coloridos de R$12,00. Também tem várias opções de cores. Vermelho, verde, azul, rosa. Esses aqui, olha, eles são transparentes, R$10,00. E esses modelos aqui, eles são de 30 metros, tá R$46,00, tá? Ele é bem maior. E tem as opções, né, que eu mostrei pra vocês, que dá pra unir um no outro e deixar maior também. Tem os bastõezinhos assim, ó, que são os tubinhos de LED. É de 3 metros, R$50,00. Olha, quanta opção que tem de pisca-pisca. Muitas, muitas mesmo. Essa aqui, que é a lanterna japonesa, tá R$39,00. Ela funciona pompilha. A decoração, muito linda. Eu vou mostrar ali as embalagens também pra vocês como vêm, tá? Essa aqui tá R$42,00 de coração. Olha, esse modelo aqui é na energia, tá? Esse modelo aqui que tá R$38,00. Tem o modelo de lâmpadas assim, de R$48,00. Vou mostrar ali as caixas pra vocês, que os preços são melhores, tá? Esse modelo aqui, R$48,00. Esse de lâmpada também achei bem bonito. Esse aqui não tá com preço aqui, eu vou mostrar pra lá, tá? Esse modelo aqui de R$27,00, ó. Tem assim de folhinha. Ah, esse aqui eu adoro, eu nunca tinha visto. Aí tem o modelo de folhinha. Tem ele assim. E esse de bolinha assim. Bonitinho, né? Aí tem assim também, olha. Esse aqui é de R$15,00, com as lampadinhas pequenas. Esse aqui, achei linda, olha. Parece uma bola de cristal. Tá R$26,00. Tem assim de R$24,00. Essa aqui tá bem fofinha, R$26,00 também. Esse aqui que é de estrelinha, olha, R$49,00. Ó, dos que eu mostrei lá pendurados, vou mostrar alguns aqui na caixinha, tá? Esse aqui, olha, que são com 12 bolinhas de barbante. 2,5m. Esse aqui tá R$25,00. Ele funciona a pilha. Além da cor off, como eu mostrei pra vocês, aquela ali, tem a branca também. Tem essa aqui, que é a versão coração. Coração apaixonado. Esse aqui, ele tem 3,8m, tá? Ele é bem grandão. Também a pilha. E tá R$42,00. Ele tem também, olha, na cor vermelha. Na cor vermelha também tá bem bonito. Também R$42,00. Ele é a pilha também. Esse modelo aqui é novidade. É bivolt. 3 metros. Ela tá no valor de R$80,00. E ela funcionando é essa aqui, olha. Ela é bem diferente, super holográfica. Esse modelinho também tava ali pendurado. Aqui tem 1,80m, R$25,00. Tem também, olha, na corzinha rosa, na cor verde, na cor preta, na cor amarela. E eles funcionam a pilha. Essas aqui, que são as lanterninhas chinesas, japonesas, sei lá. R$39,00 são a pilha também. Tem também, olha, outras opções de cores. E você pode usar ela ligando o cabo USB também. Aqueles ali que eu mostrei pra vocês, que eu achei super novidade. Que é esse de folhinho e tal. Ele vem nessa caixinha assim, bem bonitinho, olha. E ele é R$27,00, achei super baratinho. Olha como que ele vem simpático. E esse aqui, vamos ver quantos metros... E esse aqui, 4 metros. Olha, e tem versão coloridinha também. Aí aqui tem opções de pisca-pisca, que vai ser mais fácil pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu fiquei apaixonada por ele. É uma argolinha, né? E aí tem o bichinho dentro. Olha que bonitinho. Olha o papai no euzinho aqui, meu Deus do céu. Aí esse aqui, ele é R$62,00. Esse aqui, que ele é uma cortina, que ele... Estrela ou lua, tá? R$60,00. Aí tem várias luazinhas, ó. Aí vai passando por aqui mais lua. A bolinha, que ela é assim, muito fofa. Toda de LED, R$88,00. Tem esse aqui de estrela também, ó. Que tá muito bonitinha. Ó, essa aqui também tá bem legal. E aí tem várias intensidades, de acender, de piscar. E esse modelinho aqui, ele tá R$88,00. Aí tem a opção lua, tem a opção de estrelinha também. Esse aqui, olha, é de lâmpadazinhas, assim. R$65,00. Esse aqui, que eu mostrei pra vocês ali, um outro. Esse aqui tem no formato de estrela, com os bichinhos assim dentro. Ah, é muito bonitinho. Os bichinhos são emborrachados, R$58,00. Esse aqui, que é o varal de lâmpadas, tá R$100,00. Esses aqui, eles são novidade. Aí tem assim, o dourado, o branco e o colorido. Esse modelo tá R$60,00. E ele tem o macho e fêmea, que eu falei pra vocês. Dá pra unir um no outro, aí fazer um varal bem grande. Ó, esse varalzinho aqui, R$88,00. Esse aqui, que tava pendurado lá na frente, ó, R$78,00. Ele é bem diferente. Esse aqui, que é o globo de neve com o Papai Noel dentro, R$88,00. Vocês estão vendo essa cortininha aqui, que ela parece uma rede de pesca? Tá R$26,00. E aí eu vou olhando os preços aqui, falando com vocês. Ó, essa aqui, bem bonitona, tá R$57,00. Esse laço aqui, todo aceso, R$88,00. Tudo preço de varejo. Esse aqui, ó, esse varal de lâmpadas. As lâmpadas são neon, tá R$100,00. É essa cascata aqui, de 10 metros, que tá R$72,00. Que eles deixam tudo exposto, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Mas quando vocês vierem aqui, olhem com calma, tá? Porque cada partezinha é um... Essa aqui é uma guirlanda bem diferente. Ela é uma guirlanda toda de LED. Ó. Essa aqui tá R$58,00. Tem outro modelinho de cascata aqui, de R$98,00. O Papai Noel, que sobe a escadinha, meu Deus, que fofinho. R$45,00. Tem também, ó, o Papai Noel do paraquedas, que fofinho. R$45,00 também. Tem o da correntinha também, ó, que é R$45,00. Ele sobe e desce. Olha que gracinha o Papai Noel funcionando, gente. Ele tá subindo a escada. Olha que graça. Enquanto ele se desce a escada, o outro fica ali girando e cantando. Ai, que legal. Olha esse escalador que rapidinho. Quase que não dá nem tempo de ver ele escalando. Mas já tá descendo de novo. Ele é muito rápido. Olha as perninhas, gente. Já não. Essa menina. Agora vai subir de novo. Vamos lá. Que gracinha. O papai acabou. Esse Papai Noel aqui em cima da rena é muito bonitinho. Ele tá R$25,00. E ele funciona na pilha. E esse aqui também é muito bonitinho. O Papai Noel no trenó com a reninha puxando. Esse tá R$72,00. E ele vai assim, ó. Bem bonitão na caixinha. Esse Papai Noel aqui, ele tá bem simpático. Bem senhorzinho. Olha a lista de pedido aqui, menina. Vê se teu nome tá aí. Se você vai ganhar o presente. R$59,00. E aí tem esse maior aqui. Que ele tá R$99,00. Olha a carinha dele. Do bom velhinho. Aqui é a loja mais incrível pra balões. Aí não podia faltar o quê? Balão natalino. Esses modelos que eu tô mostrando aí em cima. O pacote com R$10,00 sai R$35,00. R$350,00 a unidade. E se você quiser o pacote com R$50,00, sai R$150,00. Aí o uso de baixo ali, menina. Vou tentar mostrar. Mas é que tá difícil porque tá muito longe. Esse aqui, olha. Com R$10,00 tá R$25,00. Aí com R$50,00, R$100,00. Árvore de Natal ali. Que a árvore de Natal já foi. É R$10,00, R$20,00. E aí com R$50,00, R$100,00. E o boneco de neve ali. O boneco de neve vocês não vão conseguir ver. Mas ele tá ali, menina. Então se você precisar de balão natalino, tem também. Essas opções de árvores aqui também são bem legais. Essa aqui, ela é de fibra. Tá R$20,00. Tem esse modelinho aqui de flor de R$50,00. Esse aqui de bolinha R$75,00. E esse aqui de cerejeira R$75,00 também. Se você procura algo bem específico, tem também, tá? Esses Papai Noel grande, por exemplo. Essa cerejeira maior de R$80,00. Os Papai Noel tem de vários tamanhos. Vou mostrar aqui o maior. Tá R$399,00. Aí a Mamãe Noel, R$446,00. Esses aqui, gente, são itens de luxo, tá? Eles são, se eu não tô enganada, em acrílico, cristal, assim. Então são peças mais luxuosas. Se você não puder investir muito, menina, você pula pro mais barato, né? Ó, esse aqui R$178,00. Aí tem esse de R$78,00. De R$128,00. Tem as renas também, que elas estão maravilhosas. Isso aqui pra fazer decoração externa é incrível. Olha esse aqui mesmo. R$148,00. R$98,00. Tem essa cortina cachoeira aqui, que eles amarraram aqui pra não ficar muito espalhado, né? Mas ela fica bem espalhadona e à noite faz aquele brilho bonito, mas pra ser usado em área externa, né? Esse aqui tá promoção também, tá R$80,00. Quanto mais você olha pra cima, mais você vê modelo, gente. A gente cascata a LED aqui, olha, de R$40,00, 5 metros. A de 10 metros tá R$72,00. Ai, olha esse aqui. Esse aqui que lindo. R$42,00. Um pouco de LED. As guirlandas estão bem luxuosas aí pra você colocar na tua porta. Esses modelinhos aqui são de R$40,00. E aí lá em cima, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, espero que sim, vamos dar um zoom. São de R$65,00. E dá pra ver todos os papai noel pendurados aqui, né? Vou pegar agora e mostrar pra vocês essas coisinhas que estão penduradas. Olha esse lindo. Esse aqui tá R$298,00. Tá R$298,00. Esses são itens pra decorar a sua casa, mas o lado de fora, né? São itens maiores. Tem os cabritinhos que mexem, né? As reninhas que mexem a cabeça. Vamos ver aqui, começar por essa, tá? R$428,00. Essa aqui R$185,00. Preços de varejo, tá? Atacado, preço fica melhor. Essa aqui, ó. Fica mexendo a cabecinha, ela é articulada. Tá R$368,00. No mesmo valor, tem essa aqui, que fica mexendo a cabeça pros ladinhos. Ah, essa aqui também tá bonitinha, ó. R$278,00. Tem a que mexe a cabecinha pro lado, R$278,00 também. Essas aqui, que ficam assim paradinhas, que são fio de LED, né? A mangueira de LED. R$198,00. Esse papai noel, achei fofinho. R$69,00. Olha aquela árvore, que linda. R$39,00. Ela é bem lindinha, né? Esse laço tá maravilhoso. Tá R$105,00. Preços de varejo. Ó, estrela cadente. R$65,00. Essa aqui tá R$33,00. Ela é toda laminada e tem as cores. Essas estrelas aqui, elas tão lindas, ó. E aí tem várias cores. Elas tão R$88,00. Algumas são bivolt ou outras são. R$110,00, R$220,00. Então você tem que se atentar nisso na hora de pedir, tá? Esse modelo aqui também tá bem legal. Tem as fitas, assim, de LED. Olha, de 5 metros, tá R$40,00. Aí tem também de 30. E essa aqui, que ela é bem diferente, tá R$75,00, 5 metros. E a estrela bonitona que eu mostrei pra vocês ali dentro, tá R$98,00. Vocês viram só quanta coisa, gente? Eu não sei nem o que escolher. Eu gostei muito dos papai noézinhos ali. Que dá com o balhoto, que sobe escada, que sobe na corrida. O que vocês acharam, gente? Eu achei baratinho também. Aqui, como eu falei pra vocês, vende varejo, vende atacado. Preciso que eu falei todos de varejo. Ai, Gacheta, quero comprar atacado. Como é que eu faço? Chama eles no WhatsApp ou vem na loja física que você vai fazer um bom negócio. Fala com a minha seguidora que eles vão melhorar esse preço aí para o atacado, tá? Não fiquei focando em falar muito atacado, porque senão ia ficar muito preço quebrado. Ia ser mais difícil pra vocês entenderem. Aqui vocês já sabem o valor de varejo, o valor de atacado fica ainda melhor pra você. Eles estão na rua Carlos de Souza Nazaré, 298. Bem aqui pertinho do Mercadinho Municipal. Esquina quase com a rua 25 de Março. Não tem erro, menina. Vem aqui com fé que você vai encontrar. Vem na loja física, não tem mínimo. A não ser que você vai querer atacado. Aí você compra uma quantidade maior e negocia com eles, não é mesmo? Para envio mínimo 700 reais, porque eles são importadores. Então eles precisam vender uma quantidade maior aí para os outros estados, certo? Eu vou ficando por aqui. Beijo, tchau! Só para vocês entenderem bem, a loja tem um WhatsApp normal aqui, mas o que eu faço para vocês é da Kika, que é a gerente. Então caso você olhe e não tem o logo lá, pode confiar aqui. Ela está falando aqui na loja. Fala um pouquinho com o pessoal. Oi gente, boa tarde. Aqui é a JMS. Tem de tudo para vocês. Pode ficar sossegado que a gente envia de acordo com o que vocês precisam aí. Tamo junto e é só fazer as compras de Natal agora. Pode vir, gente. Pode confiar. Pode chamar no WhatsApp, tá? Porque às vezes a pessoa fica um pouco insegura, mas é que eles são importadores. E a Kika quer atender vocês pessoalmente, né? Para conseguir explicar melhor, atender o pedido de vocês, tá? Então pode confiar e chamar no WhatsApp.